Bom dia meu irmão Henrique Bom dia meus amigos Ouvintes do meu canal Eu prometi que teríamos Sempre que possível Um minuto de vida no campo Hoje está aqui o irmão Henrique Lá da Vila Campestre Fazendo a visita no Vitrine do Lago E aí meu irmão Gostou aqui do Vitrine do Lago? Oh que uma benção irmão Aqui a gente realmente sente mais próximo De Deus Aqui a gente vê a dependência Que nós temos de Deus O quão longe nós estamos de Deus Quando estamos na cidade Aqui uma vida Tem uma vida no campo Uma vida campestre Como está lá no meu grupo também É uma benção Nós estamos visitando aqui a região Do Lago Serra da Mesa Aqui em Niquelândia Um lugar maravilhoso Uma benção cercada aqui De fazendas Não tem aquela bagunça De condomínios De pessoas que gostam Da bagunça Que gostam Da muvuca Vamos dizer assim Então aqui Como todos podem ver Compartilhar comigo Essa visão maravilhosa Tem uma ilha lá na frente Esse lago Uma benção do Senhor São aqui Ávores frutíferas Da natureza Várias espécies Que nem eu mesmo conhecia Pais silvestres Tudo quanto é espécie A gente poder conviver Em harmonia Irmãos Resumindo Um pedacinho do céu Amém Amém Louvado seja Deus Olá meus queridos irmãos Minhas irmãs É com alegria Que cumprimento a todos Sem mais essa oportunidade Que abrimos a palavra de Deus E podemos exaltar Antes de iniciar Esse estudo Quero convidá-los Para uma palavra de oração Senhor Deus Muito obrigado Senhor Por este momento Tão oportuno De poder buscar Na tua palavra O sustento Para a nossa fé Nos oriente Nos abençoe Nos guie E também Permita-nos Ter as condições Não só De entender Mas de praticar E de transmitir Aqueles que nos cercam Te pedimos E agradecemos Essas bênçãos Com o perdão De nossos pecados Em nome de Jesus Amém Senhor Morte em um mundo De pecado Romanos capítulo 5 Verso 12 Temos o seguinte Assim como Por um só homem Entrou o pecado No mundo E pelo pecado Veio a morte Assim também A morte Passou a toda a humanidade Porque todos Pecaram Observem O que o apóstolo Paulo Comenta aqui Inspirado pelo Espírito Santo Irmãos Por um só homem E também está comentando Que pelo pecado Veio também A morte E assim também A morte Passou por toda A humanidade Por toda A descendência A partir Desse indivíduo Que acionou Essa maldição Aqui Para onde Nós vivemos Irmãos Se tem uma coisa Que não tem volta Aqui É a questão Absoluta De que para Deus Tanto morte Quanto vida São absolutos Ou seja É eterno Para sempre E fica bem claro Aqui Que a única garantia Que o pecado Dá é essa Morte Eterna Isso é garantia Plena Só que No desenrolar Do estudo Perceberemos Como a Bíblia É bem clara Nisso A palavra de Deus Que o sangue De Cristo Consagrou A graça Redentora E garante A salvação Dos que aceitarem A Cristo Pelo sacrifício Dele Que também É um sacrifício Absoluto Como conhecemos Na Bíblia Sagrada Lá em Apocalipse 1.5 Ele foi o primogênito Dos mortos Depois de mais De quatro mil anos De seres Pecando E morrendo Como poderia ser ele O primogênito Dos mortos Então ele Assim é considerado Porque na verdade Ele é o único Que morreu até hoje E é o único Que morreu Sem merecer a morte E por ele não ter pecado Ele ressuscitou Dessa morte Justamente por ele Não ter pecado Então ele morreu A morte No verdadeiro sentido No sentido absoluto O único Até hoje Foi ele É o que a palavra Está nos dizendo Então o sangue dele Consagrou A graça Redentora Ou seja A possibilidade Plena e absoluta De nós Que caímos Um dia Que somos pecadores Sermos redimidos Restaurados E voltarmos A fazer parte Da condição Absoluta Da criação Vida eterna Voltar a fazer parte Dos seres De raça pura Coisa linda No segundo tema Declarações Sobtenção Meus irmãos Aqui Existem alguns pontos Delicados Apresentados No manual Onde nós Procuraremos Alinhar Do ponto de vista Bíblico Esse assunto Gênesis Capítulo 2 Versos 16 E 17 Mostra a experiência Clara Do livre-arbítrio Que as pessoas Tinham realmente Livre-arbítrio E aí quando Nós abrimos O capítulo 3 De Gênesis E percebemos Aquele diálogo Entre a serpente E a mulher Não deixa Espaço Na Bíblia Para ser interpretado Que Satanás Teria Passado Por uma metamorfose Assumida A forma De uma serpente Isso vai contra O que está revelado Na escritura sagrada Lá está dizendo Que a serpente Conversou com a mulher Ninguém mais Ninguém menos Do que ela Ela estava Submissa As orientações Do anjo caído Sem dúvida E é por isso Que ela levou A maldição Para o reino animal Porque ela Como a mais inteligente Do reino animal Foi lá E cumpriu O dever Fez o dever De casa Indicado Pelo anjo caído Sim Ela Estava ingressada Nas potestades Da maldade Eu já estava Fazendo parte Do conjunto Potestade de maldade Formado Pelo anjo caído Que já vinha Formando isso Por outros reinos Porque nós sabemos Que o pecado Não começou na terra Começou no céu Então veja que Realmente Não há espaço Para isso Serpente é serpente O diabo é o diabo E outras bobagens Eu já ouvi também Demais Vocês também Já devem ter ouvido Ah Que fosse ação espírita A serpente Serviu de médium Para Satanás Falar com Eva Através dela Fora de cogitação Para Satanás Falar com a mulher Através dela Fora de cogitação Sem a menor chance Outros dois pontos Apresentados também Aqui levantado É que Da perspectiva Da lógica humana O argumento Da serpente Era muito mais Convinciente Do que o da palavra De Deus Aí vem Primeiro e segundo Primeiro Não havia evidência No mundo natural Até Aquele momento Da existência Do pecado E da morte Olha Então o que que João 8.44 Está revelando Que o diabo Era homicida E mentiroso Desde o princípio E esse princípio Remonta o período Anterior A semana da criação Que é o que temos Em Gênesis Capítulo 1 Verso 1 e 2 Então está descartada Essa ideia Não tem cabimento Esse tipo de colocação Então existia sim E a pena inspirada Inclusive Inclusive Comenta Que eles já tinham Sido advertidos Na existência Do pecado E desse anjo caído Eles estavam Devinamente prevenidos A respeito disso E o segundo ponto Aqui apresentado Aqui Dentro do contexto Está dizendo Que segundo A serpente Estava comendo Aonde No Gênesis Pelo menos Na minha bíblia Eu não encontrei Nem um vestígio Da alimentação Dessa serpente Desse fruto Pode até ter comido Um outro dia Uma outra hora Mas no contexto Bíblico Não tem espaço Para a serpente Essa cobra Ter consumido Desse fruto Ela estava na árvore Assim Um abuso Da autoridade Porque Deus Achou bem claro Não é para comer E nem tocar E ela pegou E subiu em cima Ela aterrissou em cima Da árvore Do fruto proibido Da árvore que pertencia A Deus Toda árvore do jardim Era para todo mundo E a árvore do conhecimento Do bem e do mal Era exclusiva para Deus A árvore Da vida Era para nós Humanos Consumirmos Mas Deus Reservou uma árvore Para ele Um fruto especial Para ele Para consumo especial Da divindade Então aquilo Não era para ser tocado E a serpente Foi lá E aterrissou em cima Sentou em cima E estava conversando Com a mulher Sentada em cima Do que pertencia A Deus Do que não era Nem para tocar Nem para comer Ela estava lá Cometendo um abuso Claro Então isso tem que ficar claro Com relação a essas declarações Sobre tensão Que nós temos na realidade A ocorrência Que aconteceu ali No capítulo 3 De Gênesis No desenrolar Da exposição Do livre-arbítrio Do casal Em primeiro lugar Nós temos um diálogo Do mais alto nível Da inteligência Criada Por Deus Numa conexão Entre o reino animal E o reino humano Mas infelizmente Um livre-arbítrio Utilizado Fora da luz Da palavra de Deus E aí que pega Toda a questão De que adianta Toda a inteligência Do mundo Toda a beleza Do mundo Está fora Da luz Da palavra de Deus Se dele De Deus Emana a vida Emana a luz Qual é a beleza Que se sustenta Por si Qual é A inteligência Que se sustenta Por si Sendo que Tudo é proveniente De Deus Nós não passamos De criaturas E se somos criaturas Somos frutos Do amor de Deus E fomos também Criados a sua imagem De semelhança Então quando nós Saímos dessa linha Da luz E da presença De Deus Nós estamos nos afastando Da verdadeira fonte Da vida Da beleza Da inteligência E de tudo mais Então não tem Não há como Se sustentar por si Fora da luz E da presença Magnífica E vital Do nosso Criador Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão O terceiro tema Enganada Pela serpente De fato É o que temos Em Gênesis Capítulo 3 Verso de 1 a 7 Nós devemos observar Com muita atenção Irmãos Que o monismo A crença De que nós mesmos Somos deuses Nos tornamos deuses Essa crença Foi a base Do diálogo Da serpente Com Eva Monismo O monismo De certa forma Promove A independência Da criatura Uma independência Ilusória Mentirosa Que não se sustenta Por si Porque se Deus É a fonte da vida Como que alguém Pode ser independente Sem ele Se para viver Precisa do fôlego De Deus Em suas narinas E a serpente Traçou exatamente Essa ideia Fazer nessa exposição Que é muito mais Do que simplesmente Pegar o fruto E comer Ela subiu Na árvore Na árvore Que pertencia A Deus Como se fosse O couro Um animal Bravo Morto Que o caçador Estivesse subindo Em cima E mostrando Aqui a bravura Desse animal É mais ou menos Essa ideia Que a serpente Estava mostrando De superioridade Subiu na árvore Que pertencia A Deus Ninguém nunca Tinha assistido Algo desse gênero Até aquele presente Momento E aquilo De certa forma Impressionou A mulher E tanto a mulher Quanto o homem Criados por Deus Ali Tinha poder suficiente Tinha percepção suficiente Para monitorar Para guardar Todo o jardim E jamais permitir Que algo desse gênero Acontecesse Então isso já vinha rolando Há muito mais tempo Então houve De certa forma Uma permissão Irresponsável Do casal Porque eles tinham A obrigação De guardar o jardim E não guardaram Deixaram a serpente Entrar E chegar Onde chegou Eles tinham Pleno e absoluto Domínio Não só Do que acontecia Dentro do jardim Mas em todo o planeta Pode ter certeza Absoluta disso Não foi a toa Que esse homem Criado por Deus No sexto dia Da criação Na volta do dia Ele deu nome Em todas as espécies Criadas por Deus Que o próprio Deus Pediu que ele desse nome Imagine irmãos Nós estamos falando De miríades De milhares Ele na volta do dia Deu nome a todos Que mente é essa Que capacidade é essa Irmãos Que recurso é esse Pois é Esse casal Não teria condição De estar olhando De estar guardando o jardim E impedir Que esse animal Fizesse o que fez Então houve Convivência Muito maior Do que O que a gente vê Nas linhas escritas O que está revelado Nas entrelinhas Da palavra de Deus Por que o homem Estava longe E por que só a mulher Sozinha foi lá Então De alguma maneira Quando nós vimos A reação do homem Quando percebe a mulher Comendo fruto De volta E outro na mão Obviamente Para levar para ele Ele nem discutiu Como se ele estivesse Esperando que trouxesse Para ele também Entende? E ele pegou e comeu Não teve conversa Não teve discussão Não teve nada Então Enquanto eles deviam Ter guardado o jardim Então observou Que eles tinham Todo o recurso Possível Físico E tecnológico Tudo Tudo Para olhar não só o jardim Mas o planeta todo E muito mais que isso Eles não guardaram E o animal veio Subiu Lá na árvore E cumpriu com a missão Que ele tinha Oferecido por Satanás Pelo anjo caído E aí caiu A mulher Caiu o homem E todos os três Receberam As consequências Do mau uso Do livre-arbítrio Oferecido para ambos Para todos O quarto tema Vocês não morrerão O que temos aqui No capítulo 3 Verso 4 De Gênesis É o monismo Seguido pelo espiritismo Irmãos Espiritismo A crença que o espírito Vive sem a carne O fôlego de vida Né? Então o fôlego Saiu do pulmão de Deus Quando a pessoa morre Volta para o pulmão de Deus Simples assim E aqui nós estamos vendo Se tornaria uma fábrica De politeísmo E aqui agora Além de tudo O espiritismo Infiltrado junto Com o monismo Na mente Da mulher Que levaria Evidentemente Essa mesma crença Ao seu companheiro E é assim meus amados Que até hoje Nós podemos perceber Teorias subliminares E reais Contudo Enganosas e letais A nossa fé Em todos os sistemas De televisão E tudo mais Novelas E filmes Religiões E etc Tudo ensinando Monismo Ensinando espiritismo E uma Crentalhada de ponta cabeça Acreditando nessas baboseiras E fazendo fantasias E projeções E a fé Vai só virando aquela Fábrica De picolé E de sorvete Esfriando Não é a toa Que lá no Apocalipse Estranho Mostra as pessoas Frias E as pessoas Mornas Mas antes Frio Porque o frio Pelo menos Ele tem consciência Da condição dele E de alguma maneira Ele vai buscar Aquecer Que é só aquecendo Para resolver Mornidão Não adianta A mornidão É podre Deus está a ponto De vomitar As pessoas Que são mornas Essa é a pior condição De um crente Morno Porque o morno Ele se acha rico Ele se acha bastado Ele se acha cheio De si mesmo A medida Que estava O casal Quando recebeu A doutrina Do monismo E do espiritismo Eles ficaram Cheios De si mesmos Mas de uma hora Para outra A roupa caiu De uma hora Para outra Eles tiveram De pular Na moita Da figueira E essa É a condição De todo morno Porque ele está Descartado Ele está excluído Mas a graça De Deus Vem E oferece O colírio Para a gente Ter discernimento Prestar atenção Enxergar Oferece O ouro Provado no fogo A fé A fé quente Limpa Purificada No crisol E as vestes Brancas de Cristo Para entender Que a nossa roupa A nossa condição Diante de Deus Sem Deus É trapo De imundícia Irmãos É só a justiça De Cristo As vestes Brancas dele É que cobre A nossa imundícia E nós podemos Ser alguém Diante de Deus E diante dos homens Somente aceitando A graça dele Aceitando Esses três Sugestões De medicações Da graça De Deus Que nos dá A cura E a salvação Que é o colírio Que é o ouro Provado no fogo E as vestes Brancas Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Somente Sendo quente Para entrar no céu Porque born free Não tem lugar Para eles no céu O quinto tema Consequências Do pecado Analisando Romano 5 12 Nós podemos observar Em primeiro lugar Que o livre-arbítrio Usado De forma inconsequente Levou eles A essa situação toda Como revelado em Gênesis 3 De 7 a 19 Em segundo lugar Nós podemos notar Que foi uma surpresa Fatal Mesmo para as mentes Mais brilhantes Surpresa fatal E infelizmente E infelizmente em terceiro lugar A colheita amarga De tudo aquilo Que a gente planta E colhe de forma amarga Depois não adianta Ficar vivenciando A teofobia Medo de Deus Porque temer a Deus Não é ter medo De Deus É ter medo Das consequências Das nossas ações Que sem Deus Nos leva a perdição Nos leva a morte eterna A morte no seu verdadeiro sentido Quando na abertura da lição Nós vimos Romanos 5,12 Que a morte passou Por toda a humanidade Mas é a morte eterna Estava todo mundo garantido Para a morte eterna A graça de Cristo É que restaurou isso É que recuperou isso Então Quando nós aceitamos A graça de Cristo Não tem o que temer Porque Ele Nos conduz A vida eterna Ele nos garante A vida eterna Agora Se nós não aceitamos A graça de Cristo Se nós Recusamos A palavra de Deus Recusamos A verdade Aí não Aí não tem jeito Aí o preço é alto A colheita é amarga Porque se Se plantarmos o joio Colheremos o joio Se plantarmos Uma erva daninha Vamos colher Uma erva daninha Mas se nós Plantarmos Um bom fruto Vamos colher Um bom fruto Mesmo que surja Erva daninha E joio Mas saberemos Identificar o bom fruto Sempre Porque nós somos livres Irmãos E temos a inteligência E temos a orientação De Deus Para fazer o que é correto No sexto tema A primeira promessa Do Evangelho Aí está a questão Gênesis 3 15 E verso 21 A profecia E a escatologia Da graça salvística Quando a palavra Apresenta Que a serpente Ia picar O calcanhar Da mulher Mas que a descendência Da mulher Ia pisar na cabeça E esmagar A cabeça Da serpente Mostra bem claro Que o sacrifício De Cristo Condenaria Para sempre A serpente E os seus descendentes Como Cristo Explicou Para Nicodemus Inclusive Aquela situação De Moisés Da serpente Lembra? Jesus explicou Isso bem claro Assim como Moisés Levantou a serpente Da terra Assim também Eu serei levantado Da terra E atrairei Todos a mim Foi isso Que Jesus explicou Para Nicodemus Pois é É o que está escrito Aqui em Gênesis 3.15 Cristo morreu A morte da serpente Ele foi feito Maldição por nós Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu próprio Único Da espécie Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Ele morreu A morte da serpente Ele ressuscitou Porque ele não tinha pecado Mas a serpente Qualquer um Que já pecou um dia Morreu Já era O sono da morte Foi uma estratégia divina Para todos aqueles Que caíram Descansarem Ou interromperem Suas missões Do tipo Se Deus vê Que não vai cumprir Com a missão Descansa E se Deus vê Que cumpriu Também descansa Aí A ressurreição Esse tipo de morte Que é sono da morte Conforme explicado Em João 11 Verso 11 Lázaro Nosso amigo dorme Então Dessa morte Ressuscita Todo mundo ressuscita Quem pecou Todos que pecaram Ressuscita normal Porque na realidade Está dormindo Não é morte Absoluto No sentido absoluto Mas o dia Que eles morrerem No sentido absoluto Que vai ter um dia Que o diabo E seus anjos E seus seguidores E as suas potestades Todos serão exterminados Extintos para sempre O dia que isso acontecer Eles nunca ressuscitarão mais Justamente porque Para Deus morte E vida São absolutos E quem é o doador Da vida É Deus Todos esses seres Que estão vivos Hoje no universo É por causa Do fôlego de Deus Que está nos pulmões deles O dia que Deus Tirar para sempre Já era E eles serão exterminados E não ressuscitarão E da mesma forma Essa garantia Foi apresentada No verso 21 Do capítulo 3 De Gênesis Quando Deus sacrifica O cordeiro E tira a pele E faz túnica Para eles Representando a justiça De Cristo Representando a morte dele A morte da serpente Que ele morreria Conforme explicado No verso 15 Do capítulo 3 De Gênesis E conforme explicado Para Nicodemus E conforme Representado por Moisés Mesmo sem Moisés Ter entendido aquilo Mas Nicodemus Pode entender Porque Cristo explicou Paulo entendeu Lá em 2 Coríntios 5 19 a 21 Quando ele comenta Que Deus O fez pecado Por nós Paulo entendeu também E eu e você Também entendemos Estamos vendo aqui O desenrolar Do texto sagrado Então A primeira promessa Do evangelho É essa Da salvação Da vinda de Cristo Da segunda vinda De Cristo Porque se esmagou A cabeça da serpente Não só Ele ressuscitou Da morte eterna Como garantiu Para trás Os que já morreram O sono da morte E na realidade Estavam condenados A morte eterna Agora não Passou a ser Sono da morte O que eles estavam vivendo Mesmo Estavam desmanchados Embar na terra Cristo garantiu A salvação Dos que morreram Em Cristo Para trás E para frente Até os nossos dias É por isso que Em 1ª Estação Salonisenses Capítulo 4 Versos 16 Ou 18 Está comentando Sobre a profecia A escatologia Que o mesmo Senhor Descerá do céu Com a larida E com voz de arcanjo E aqueles que dormiram Em Cristo Ressuscitarão primeiro E vão de encontro Ao Senhor nos ares E nós que estivermos vivos Acompanharemos Esse grupo Ao encontro Com o Senhor nos ares Consolarmos uns aos outros Com essas palavras E lá em 1ª Coríntios 15, 51, 53 Também Paulo fala Que eis que eu vos digo O mistério Na verdade Nem todos dormiremos Mas no piscaio E fechar de olhos Seremos transformados Porque convém Que isso que é mortal Se revista Da imortalidade No piscaio E fechar de olhos Nós seremos transformados Todas essas promessas Estão embutidas Aqui em Gênesis 3 No verso 15 E no verso 21 Percebido É lindo demais E no sétimo tema Jamais deixe Para amanhã Que você pode fazer hoje Eclesiastes capítulo 9 Verso 10 Tudo quanto te vier a mão Para fazer Fazio Fazio hoje Conforme as suas forças Porque para a sepultura Para onde tu vais Não há obra Nem projeto Nem conhecimento Nem sabedoria alguma Se alguém está iludido Com essa história Com essa mentira satânica Do espiritismo De vida após a morte Vida fora desse corpo Está muito enganado Você vai contra a palavra De Deus Completamente Devemos fazer tudo O que temos Para fazer hoje Não deixar nada Para amanhã Não ficar empurrando Com a barriga Porque hoje Eu sei que eu estou vivo Hoje eu sei que eu posso fazer Mas se amanhã Qual é a certeza que eu tenho Qual é a maior certeza que nós temos A não ser a morte Para para pensar Meu amado irmão Para para pensar Minha amada irmã E não deixe para amanhã O que você pode fazer hoje Sempre conectados Com o Senhor Ó Senhor Muito obrigado Pela tua palavra Pela tua orientação Santifica no Senhor Na tua palavra Porque a tua palavra É a verdade E capacita no Senhor A tomar providências A agir E jamais deixar para amanhã O que podemos fazer hoje Debaixo da tua graça Da tua permissão E da tua orientação Dirija-nos Abençoe-nos É o que te suplicamos Agradecidos Em nome de Jesus Amém Para o coração pequeno Que o temporal Pode abrigar Em te banhar E sem cessar Vigiar-se Em orar Ao meio do dia Quando os sons da terra Abafam mais de Deus A voz de amor E com a minha oração E com a minha oração A voz de amor